E depois de três anos, o Brasil voltou a ter um representante na Fórmula 1. Pietro Fittipaldi, neto do bicampeão Emerson Fittipaldi, estreou ontem no GP do Bahrein. Pietro Fittipaldi é piloto de testes da escuderia Haas e substituiu o francês Romain Grosjean, que se recupera de queimaduras nas mãos após um acidente no GP do Bahrein na semana passada. O brasileiro largou em vigésimo lugar e terminou a corrida sem incidentes na 17ª colocação. O piloto brasileiro está confirmado para o GP de Abu Dhabi, última corrida do circuito este ano, no próximo domingo. Em uma postagem no Instagram, Pietro Fittipaldi disse estar muito feliz pela primeira corrida na Fórmula 1 e agradeceu a equipe da Haas e as mensagens de apoio. O GP de Saquir terminou com a vitória do mexicano Sérgio Pérez, da Racing Ponte, que apesar de ocupar o quarto lugar na tabela, só ontem venceu sua primeira corrida.